O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Márcio Caldas. O curso é sobre Planejamento Estratégico no Direito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam muito bem-vindos ao Saber Direito. Estamos começando hoje nossa segunda aula sobre Planejamento Estratégico no Direito. Essa disciplina está dentro do escopo da gestão jurídica das múltiplas disciplinas que auxiliem o profissional do direito a atuar de uma forma mais coesa, mais profissional no âmbito da gestão do seu negócio, da gestão da sua operação. Na aula de hoje, começaremos a desenvolver estratégias. Se na aula anterior nós entendemos o negócio, entendemos a atividade do operador do direito, seja na advocacia, seja na operação de um tribunal, na aula de hoje, vamos começar a desenvolver a estratégia a partir dessas informações. Para isso, vamos entender primeiro o que é uma gestão estratégica. A gestão estratégica é um conjunto de decisões e ações estratégicas que determinam o desempenho de uma corporação a longo prazo. Planejamento estratégico numa visão de longo prazo vai se dar, então, através da gestão estratégica, através desse conjunto de decisões e ações que vão criar um desempenho de longo prazo, um desempenho para o futuro. O nosso papel, então, ao desenvolver a estratégia é seguir um caminho, seguir um passo a passo para que essa estratégia possa ser concretizada lá no futuro, lá no nosso longo prazo. Para isso, vamos tomar como base quatro pontos principais. O nosso primeiro ponto será uma análise sistemática do ambiente. O que é análise sistemática do ambiente? É entender o ambiente interno, ou seja, o ambiente interna corpores, o ambiente do escritório de advocacia, o ambiente da serventia do poder judiciário, a serventia da vara, e, a partir do entendimento do ambiente interno, contrastá-lo com o chamado ambiente externo. Entender o ambiente externo é ir no mercado, é ir na sociedade e, a partir dessa sociedade, fazer uma leitura que faça sentido diante do nosso negócio, diante da nossa prestação de serviço. Faremos, então, a análise desse ambiente, contrastando o ambiente interno e externo. Vamos fazê-lo através da análise da matriz SWOT, que veremos ainda no programa de hoje. Ultrapassado a análise sistemática desse ambiente, vamos, então, para a formulação da estratégia. Se eu crio a minha leitura, se eu entendo os aspectos internos do meu negócio e como ele vai se comunicar, como ele vai interagir com os aspectos do mercado, os aspectos da sociedade, eu sou capaz de formular a minha estratégia. Ultrapassado esse segundo passo, a formulação da estratégia, chega o momento, então, de executarmos essa estratégia. A implementação da estratégia pretendida, da estratégia desenhada, é o nosso terceiro passo. E, quando, então, conseguirmos implementar essa estratégia, precisamos criar métodos de avaliação da estratégia e de controle, sobretudo, controle de qualidade e gestão de risco dessa estratégia implementada. Esse controle de qualidade e essa avaliação de risco, que serão objeto também de aulas específicas, isso será fundamental para detectarmos erros ou detectarmos parâmetros que poderiam ser incrementados, poderiam ser melhorados, ajustados. Temos, então, basicamente, planejamento, execução e controle. O planejamento parte da análise do ambiente e da formulação da estratégia. O controle e essa avaliação serão importantes para verificarmos se, na ocorrência de um erro, se esse erro é um erro de planejamento, ou seja, um erro na concepção da ideia, e esse erro na concepção da ideia, ele pode ter se dado porque não desenhamos a estratégia da forma adequada ou, previamente, não conseguimos fazer uma análise coerente do ambiente interno e externo. Mas esse erro pode vir também da própria execução. Planejei muito bem, a partir de parâmetros muito bem definidos na minha análise interna, porém, na hora de executar, deixei de lado valores, deixei de lado a firmeza na consecução daquela ação planejada e ali nasceu o erro. Os instrumentos de avaliação e controle são fundamentais para te apontar o que precisa ser corrigido e, sobretudo, onde precisa ser corrigido, em que momento essa correção precisa ser efetivamente realizada. Vamos, então, nos concentrar na aula de hoje na análise dos ambientes interno e externo. Para isso, a gente vai utilizar uma ferramenta extremamente importante, a chamada Matriz SWOT. A Matriz SWOT foi desenvolvida na Universidade de Harvard para atender as escolas de negócios e buscam auxiliar as empresas na identificação de suas potencialidades e suas fraquezas, suas dificuldades no seu ambiente interno e fazer o contraste com o mercado que se atua ou o mercado que se vislumbra atuar. O nome Matriz SWOT vem, na verdade, da sigla SWOT, aonde cada letra significa uma componente de análise dessa matriz. As duas primeiras letras, S e W, dizem respeito à análise interna, a análise do ambiente interno. Então, na análise do ambiente interno, nós vamos tomar como base forças e fraquezas. Então, forças, os nossos pontos fortes, seria a nossa letra S de strength, força, e fraqueza, os nossos pontos fracos, weakness. Podemos manter isso perfeitamente em português, pontos fortes e pontos fracos. Do outro lado, nós vamos ter o O e o T do SWOT. Seria a representação do nosso ambiente externo. E no ambiente externo, eu estou buscando oportunidades e eu estou buscando avaliar o perigo de eventuais ameaças ao meu negócio, a minha atividade. Analisando, então, aqui as nossas letras, o O de opportunities e o T de treats, as nossas ameaças. Vamos manter também aqui em português. Ambiente externo, avaliamos, então, oportunidades e ameaças externas. Normalmente, se desenha, é muito comum se desenhar a matriz SWOT a partir de uma janela com quatro quadrados ou uma cruz. Imaginando uma cruz, na parte superior, teremos dois campos. Colocaremos de um lado pontos fortes, do outro lado pontos fracos. E na parte de baixo da cruz, colocaremos de um lado nossas oportunidades e, do outro lado, nossas ameaças externas. Para que serve essa matriz SWOT? Essa matriz SWOT traz para a gente um caminho a seguir, na verdade, uma pista do melhor caminho a ser seguido. Muita gente faz uma análise subestimando o potencial da matriz SWOT. Ela vai nos indicar com muita clareza se, para aquele objetivo específico, o que temos de bom no nosso escritório, o que temos de bom na nossa atividade e quais são as nossas deficiências diante daquele objetivo, um objetivo de expansão de mercado. E essa expansão precisa ser lida a partir do ambiente externo, avaliando o que? Quais são as verdadeiras oportunidades que esse mercado nos oferece? E quais são eventuais ameaças a esse novo mercado? Eu crio, então, aqui uma visão sistemática e uma visão extremamente objetiva de, tenho como implementar uma estratégia na busca desse novo mercado? É possível, é possível, da forma como trabalho hoje, sem proporcionar à minha operação uma mudança significativa, conquistar, ampliar ou incrementar o meu mercado de atuação? Eu vou sopesar pontos fortes e fracos e temos uma dificuldade, muitas vezes, de avaliar e entender os nossos pontos fracos? É muito comum, diante de uma oportunidade, de uma nova demanda no mercado, entendermos da nossa capacidade e não verificarmos a nossa dificuldade? No direito, por exemplo, podemos ser conhecedores da matéria, mas não termos estrutura operacional para trabalhar, por exemplo, com alguma questão inerente a uma demanda de massa? E, quando avaliamos na matriz SWOT, oportunidades e ameaças, por vezes, deixamos de lado uma análise pormenorizada daquilo que pode tornar aquele nosso caminho mais árduo, ou impedir aquele caminho. As ameaças do mercado, vamos imaginar uma advocacia de massa centrada no cliente, uma mudança jurisprudencial, pode ser considerada uma ameaça externa capaz de comprometer aquela possível oportunidade. Precisamos, então, tornar isso um mecanismo de atuação profissional. Não estamos trabalhando aqui apenas com valores de gestão do negócio, mas a matriz SWOT pode ser aplicada à própria gestão da operação da atividade. Fazer a matriz SWOT, incorporar a matriz SWOT no ambiente profissional, no ambiente da própria atividade, pode ser um fator extremamente determinante para um maior nível de êxito nas causas. Forçar a matriz SWOT, forçar a matriz SWOT, forçar a matriz SWOT, forçar a sua equipe de advogados a não analisar apenas a potencialidade das provas do direito do seu cliente, mas avaliar também os pontos fracos e contrastar isso com o ambiente externo, aonde aquela discussão vai se dar, é um passo fundamental para o sucesso de um planejamento. Vamos chamar a nossa primeira pergunta da nossa aula de hoje? Se a matriz SWOT é uma ferramenta de gestão, ela pode ser utilizada no processo judicial? Eu diria que ela deve ser utilizada no processo judicial. É uma ferramenta extremamente válida, extremamente útil para que o aplicador do direito, para que o advogado possa se valer para controlar a sua atividade, para controlar e gerenciar o risco daquele processo. Um processo judicial é longo. Um processo judicial pode, no meio do caminho, nos trazer surpresas, contingências, informações não inicialmente reveladas pelo cliente, avaliações, avaliações, perícias controversas. Todos esses pontos, todas essas questões que nos dificultam a atuação, que nos garantem um nível maior de dificuldade profissional, podem ser minimizados e tratados de uma maneira mais profissional, se utilizarmos a matriz SWOT como fator essencial na avaliação do processo. O que não pode ser feito é a gente trabalhar com a matriz SWOT como um encargo, um estorvo a mais do profissional do direito. A equipe começar a entender que a matriz SWOT está ali para atrapalhar a sua operação, para criar mais um obstáculo, aonde o advogado quer inicialmente peticionar. Na advocacia de massa, isso é um grande problema. É comum escritórios, utilizando das ferramentas tecnológicas, começarem a usar os chamados modelões, os arquivos informatizados de modelos de peças, aonde se troca qualificação, se troca um ou outro artigo, juntam-se os documentos e a demanda está lançada. Esse é um perigo, é um risco muito grande de insucesso. Ou cria-se um nível de incerteza muito maior. Se tratamos de assuntos sempre idênticos, por algum nível de especialização, pela atuação profissional em algum nível específico do mercado, então, que façamos uma matriz SWOT para aquela demanda, para aquela matéria que está sendo debatida nos tribunais, vamos então imaginar se a advocacia de massa vai se concentrar numa questão debatida pelos tribunais, vamos avaliar nossa capacidade operacional de estar naquela demanda, de vencer aquela demanda, ou operar aquela demanda com um nível maior de eficiência, de qualidade. Vamos agora contextualizar um pouco mais a aplicação da matriz SWOT. Vamos utilizá-la na advocacia, fazer uma análise da matriz SWOT em casos específicos, construindo aqui essa matriz junto com você. E a partir da construção dessa matriz, vamos criar um nível de interpretação. Depois, então, faremos novamente uma matriz SWOT, dessa vez ligado ao Poder Judiciário, à administração judicial. Bom, dentro da matriz SWOT da advocacia, vamos imaginar uma matriz SWOT ligada a um planejamento tributário ou um planejamento sucessório. É muito comum as empresas convidarem profissionais da área consultiva para a criação de um planejamento tributário que busque redução do custo fiscal, que busque aumento de rentabilidade, aumento de competitividade e convidam profissionais da área para gerenciar essa implementação de um planejamento tributário. No planejamento sucessório, é muito comum os empresários convidarem profissionais também da área de planejamento jurídico para a criação de uma metodologia que garanta o futuro, a continuidade gerencial da empresa. Como a empresa ultrapassará as gerações, passando do pai para o filho, para o neto, e como o patrimônio dessa empresa e o patrimônio pessoal dos sócios será gerenciado e será otimizado para o futuro. Chegando nesse cliente, a primeira análise que o profissional de direito terá que fazer é buscar informações da empresa, buscar informações desses profissionais, desses contratantes e gerenciar essas informações através da análise SWOT. Então, como criação de uma matriz SWOT, nós podemos aqui criar a nossa cruz e na parte de cima vamos traçar forças e fraqueza. Bom, o planejamento tributário, ele pode ter como um ponto forte interno uma percepção de uma capacidade financeira desse cliente para assumir determinados riscos. Toda operação jurídica tem um risco inerente a ela, que seja apenas uma interpretação da legislação tributária, uma mudança de entendimento, uma nova instrução normativa, mas é próprio da atividade algum nível de risco. Pode ser um ponto favorável na hora de formatar um planejamento tributário à capacidade financeira dessa empresa para gerenciar esses riscos inerentes a essa implementação. Por outro lado, pode ser uma fraqueza questões inerentes à credibilidade do cliente. Nem sempre uma implementação de um planejamento tributário eficiente é bem visto pelo mercado ou é bem visto pelos pares que operam com aquele determinado cliente. É possível que uma mudança possa ser vista com um viés negativo e afetar a sua operação ou não? Eu preciso, então, só pesar esses pontos fortes e esses pontos fracos e avaliar o ambiente externo. Se eu tivesse, por exemplo, trabalhando com um planejamento tributário que tomasse como base uma nova decisão judicial, com uma nova posição jurisprudencial, essa nova posição jurisprudencial poderia me demonstrar que poderia ser vista como uma oportunidade. Vamos imaginar o Supremo Tribunal Federal mudando o entendimento sobre uma determinada matéria porque houve uma mudança de sua composição plenária. imediatamente, aquela mudança pode ser vista como uma oportunidade a ser levada em conta para a discussão daquela matéria. Porém, uma grande ameaça externa pode ser uma eventual pressão dos demais poderes ou uma pressão popular sobre a questão e que pode comprometer a manutenção daquele entendimento. Se trouxermos esses mesmos parâmetros de oportunidade e eventual ameaça para o cenário da advocacia contenciosa, nós sabemos que a formação plenária, o voto do relator, a pessoa do revisor, pode nos dar indícios com base nas suas decisões anteriores de maior nível de êxito. E isso ser lido como uma probabilidade maior de ganho na causa. E, ao mesmo tempo, a pressão popular, notícias do jornal, todo o cenário social, a conjuntura social, podem nos trazer um maior nível de ameaça de que aquela causa possa enfrentar obstáculos não previstos. No ambiente da advocacia criminal, quando temos questões de maior repercussão pública, as ameaças da valoração que a opinião pública tem sobre a questão são ameaças que, muitas vezes, são determinantes na formatação da tese de defesa. Os advogados criminalistas certamente têm uma preocupação muito grande com essas ameaças. O que nós precisamos verificar é que, seja na advocacia consultiva, seja na advocacia contenciosa, de uma maneira empírica, nós estamos sempre avaliando essas oportunidades e avaliando essas ameaças. E quase sempre estamos avaliando a nossa potencialidade para assumir aquela causa. Só que, muitas vezes, esquecemos de avaliar a nossa fraqueza, a nossa dificuldade. E quase nunca criamos sistematicamente essa interação. O importante da matriz SWOT, na verdade, é pegar quatro elementos determinantes para uma decisão e traçá-los de forma coerente e sistematizada. Impedir que as avaliações sejam pontuais, independentes e não se comuniquem. Ou, mais ainda, impedir que essa avaliação deixe de lado algum critério extremamente válido, extremamente importantes para essa decisão. Antes de discutirmos a matriz SWOT aplicada ao Poder Judiciário, vamos chamar a nossa segunda pergunta. Eu queria saber se a matriz SWOT é uma ferramenta obrigatória para o sucesso de um planejamento estratégico. Obrigatória, não. Nada do que estamos discutindo é obrigatório, mas ela minimiza erros. Essa é a grande virtude da aplicação da matriz SWOT. A atividade da advocacia, o próprio desempenho da administração judiciária é lastreada de várias incertezas, vários elementos incertos. Basta analisarmos que não sabemos nunca, por mais consolidado que esteja determinado entendimento jurisprudencial, não sabemos nunca a sentença, não sabemos nunca a decisão final sobre qualquer matéria. Então, se estamos operando em um ambiente de inúmeras incertezas, parece muito lógico tentarmos minimizar essas incertezas, minimizar esses riscos. Ora, a matriz SWOT aqui pode ser esse auxílio, pode ser essa ferramenta que você precisava para gerenciar melhor, para prever melhor acontecimentos futuros e, a partir daí, delinear uma maior probabilidade de sucesso. Não é obrigatório, mas lembra, a matriz SWOT, ela pode lhe auxiliar a minimizar os seus riscos, minimizar os seus erros, e você deve considerar que o gap, o espaço entre o início de um processo, o início de uma operação jurídica e o seu fim, muitas vezes é um gap muito extenso. O lapso temporal entre início e fim de processos judiciais, muitas vezes se dá em um período tão largo que, muitas vezes, fatores, ameaças externas vão surgir nesse espaço. Use a matriz SWOT e você minimizará esses riscos. Não use e continuará trabalhando com os seus quatro elementos, porque empiricamente você sempre vai se referenciar nos seus pontos fortes e fracos e sempre vai vislumbrar oportunidades e ameaças no seu caminho. Só que não fará isso de forma sistematizada e, seguramente, reduzirá o seu controle sobre o êxito, o seu controle sobre as etapas futuras. Bom, vamos, a partir de agora, avaliar o poder judiciário dentro da matriz SWOT para que a gente possa estar contextualizando esses aspectos. Então, propus aqui uma matriz SWOT através da expansão de fóruns regionais. Vamos buscar a criação de novos tribunais. O poder judiciário vem, a cada ano que passa, buscando levar justiça nos lugares mais longínquos. O poder judiciário tem buscado se aproximar cada vez mais da população, seja através do processo eletrônico, para que o controle judicial possa se dar online, seja através da criação de novos fóruns ou do atendimento itinerante. No âmbito dos tribunais estaduais, também é grande a discussão sobre a criação de novos juizados, aonde colocar esses novos juizados, se há ou não há uma demanda específica, se há ou não há condições de se operacionalizar esses novos juizados. E essas decisões acabam sendo tomadas pelos dirigentes dos tribunais, pelos desembargadores, pelos ministros, e essas decisões precisam se lastrear em avaliações técnicas. Nesse aspecto, a matriz SWOT pode ser um fator decisivo no processo do tribunal em implementar ou não, em tomar aquela decisão ou não. Vamos, então, dentro dessa fórmula expansão de fóruns regionais, vamos imaginar uma matriz SWOT. Traçamos novamente a nossa cruz e, na parte de cima, lançamos força e fraqueza. Força, capacidade financeira para ampliar as instalações. Então, é um ponto forte quando, dentro do orçamento daquele tribunal, aquela construção, aquele projeto, não compromete as finanças. Quando, diante daquele orçamento, a criação de um novo tribunal torna-se um investimento que não compromete, que não ameaça a operação habitual do tribunal. Da mesma maneira, podemos avaliar uma fraqueza, dificuldade de ampliação do quadro. E a dificuldade de ampliação do quadro é uma importante nuance como ponto fraco, porque construir o tribunal significa ampliar o quadro, muitas vezes, e demanda um processo de contratação, um processo licitatório e um aumento ad eternum dos gastos com o pessoal. Se eu consigo me programar para fazer uma construção de um novo tribunal, eu posso pontualmente gerenciar meus recursos para ter verba, ter uma dotação que me garanta aquela construção. Mas, se a partir dali, a partir daquele prédio, daquelas instalações prontas, eu precisar de uma equipe nova, magistrados novos, aumento efetivo do meu quadro, eu tenho que pensar nas dificuldades que isso vai me trazer. Faço a licitação, aumento os meus gastos com o pessoal e preciso alinhar isso tudo com a lei de responsabilidade fiscal. Vou avaliar agora a linha de baixo. Vou avaliar demanda as minhas oportunidades, a minha demanda externa. Eu não gosto muito de trabalhar com o termo oportunidade quando nós tratamos aqui de poder judiciário. Então, nós poderíamos tratar como uma demanda externa. Porque a oportunidade que o judiciário sempre vai ter é a oportunidade de prestar ainda mais serviços, de atender ainda mais a população, que lhe traz, então, uma demanda externa. Podemos até aproveitar o SWOT com oportunidade e transformá-los em outside demand, uma demanda externa, para que a gente, muitas vezes, não mexa com a nomenclatura que já virou padrão no mundo inteiro, matriz SWOT. Mas, de fato, se formos trabalhar apenas com uma valoração, uma nomenclatura em português, penso que é mais razoável trabalharmos com uma demanda externa. E a demanda externa que o tribunal vai considerar, ou seja, a sua oportunidade de prestar serviços cada vez melhores à população, sem dúvida será o quê? O aumento de conflitos naquela região. Se eu tenho um número maior de conflitos, se eu tenho um volume maior de demandas, seguramente é uma oportunidade que eu preciso considerar para, de fato, criar um novo tribunal. E essa oportunidade, essa demanda externa, é o que muito foi discutido na criação de novos tribunais regionais federais. A demanda reprimida exige ou não exige um novo tribunal. Faz sentido ou não faz sentido? E esse fazer sentido relacionado com a capacidade financeira para ampliar as instalações, e com a necessidade, como ponto fraco, de ampliar o quadro de forma perene, essa interrelação, ela faz sentido? E, como ameaça, nós podemos traçar um parâmetro, como, por exemplo, falta de segurança para os magistrados. Por mais que se queira, muitas vezes, levar um juizado especial, criminal, para mais próximo da população, dependendo da localidade, dependendo do nível de criminalidade, talvez não seja algo muito oportuno, muito coerente, criarmos uma ameaça para esse magistrado. Talvez tenhamos uma dificuldade de operacionalizar a implementação, a implantação de um juizado especial numa comunidade com níveis de criminalidade mais altos. É sabido que, em muitas localidades, nossos oficiais de justiça têm dificuldade de cumprir suas diligências, têm dificuldade de adentrar nas comunidades e, muitas vezes, deixam citações, intimações na associação de moradores. Por vezes, faz necessário a utilização de força policial. E como seria implementar nesse ambiente de incerteza, nesse ambiente de falta ou ausência de segurança, um novo tribunal, um novo juizado. Todos esses fatores podem ter o seu nível de coerência, o seu nível de certeza de certeza e, individualmente, criarem um sentido à consecução daquele determinado objetivo. Mas o importante na matriz SWOT é que eles se comuniquem, é que eu consiga gerenciar os quatro elementos de forma coesa. Se eu não conseguir delinear esses quatro elementos de forma coesa, significa que essa matriz SWOT está longe, está muito longe de ser a ideal. Ou, o objetivo traçado no longo prazo não deve seguir adiante. Se eu, novamente, me tomar como base uma operação dentro de um tribunal, eu posso minimizar isso para dentro de uma operação interna, de uma serventia. Posso fugir da matriz SWOT para uma grande construção de um tribunal e criar uma matriz SWOT com esses mesmos elementos, com esses mesmos fatores que a gente discutiu, para uma operação de aumento de qualidade do serviço de um juizado ou de uma serventia. Vamos lá. Um juizado pode ter uma capacidade financeira para ampliar o seu nível de instalações internas, mais computadores, comprar um veículo para a gente fazer uma atuação itinerante nas comunidades, mas se ele pretende atuar de forma itinerante nas comunidades, ele vai ter a mesma dificuldade da utilização do seu quadro de pessoal. Poderemos ter aqui o chamado cobertor curto. Retiro funcionários da serventia, lanço mão desses funcionários no veículo de atendimento itinerante e quando faço, deixo a serventia descoberta, deixo um acúmulo de trabalho que pode comprometer a celeridade do processo. Então, ganho velocidade de atendimento, ganho velocidade no primeiro contato e perco velocidade no caminhar desse processo. Ou, tenho até uma equipe que não comprometa essa operação e que possa, dentro de um ambiente de atendimento itinerante, conseguir realizar esse atendimento sem comprometer a nossa serventia, sem comprometer o nosso fluxo. Porém, eu preciso levar em consideração que, na medida em que eu vou até essa localidade, eu aumento esse acesso, eu crio um volume gigantesco de novas demandas, talvez, aquela pessoa que vai deixar para amanhã ajuizar aquela ação, ajuizará naquele mesmo momento diante da facilidade trazida pelo tribunal, pela vara, através de um atendimento itinerante. E aí, eu já estou no ambiente externo. Essa demanda externa, que é a ampliação desse atendimento, essa demanda externa, que é essa comunidade pedindo que a justiça se aproxime, que o tribunal fique mais próximo do conflito, é uma oportunidade relevante que o tribunal precisa considerar, ele precisa pensar em como chegar mais próximo, mas ele não pode deixar de lado a ameaça, que é exatamente um fluxo desmedido de novas demandas. Porque esse fluxo desmedido de novas demandas pode me gerar que dificuldade, uma péssima sensação à população de que tem um atendimento rápido e eficiente naquele primeiro contato, naquele contato em que o tribunal se aproximou para ouvir o demandante e o demandado para garantir que irá resolver aquele conflito, porém, a manutenção dessa operação pelo volume maior de processos num primeiro momento, sem um planejamento de longo prazo para dar conta desse novo volume, acaba comprometendo essa mesma operação. Repare, nós estamos aqui apenas trabalhando com fatores que o público do direito, o operador do direito já conhece. O advogado tem ciência, o magistrado conhece. A questão é que essa avaliação sistemática, essa avaliação para um procedimento mais tático não é feita porque na ausência de instrumentos como a matriz SWOT, novamente, nós retornamos a valores empíricos, a construções empíricas e nos falta um caminho mais técnico, um caminho mais objetivo. objetivo. Vamos então aqui chamar a nossa terceira pergunta. Eu gostaria de perguntar se existe uma técnica para leitura dos resultados da matriz SWOT. Excelente pergunta. Muito se questiona qual a melhor forma de se analisar, de se criar uma matriz SWOT. Existe uma técnica, um padrão a ser ensinado? bom, não existe um padrão, principalmente quando a gente está tratando de uma área nova, o direito. O que existe é uma necessidade de discussão de cada um desses parâmetros. O que importa na matriz SWOT é a gente entender que a matriz SWOT ela não é uma fórmula mágica. Você não vai traçar a cruz e escrever forças, fraquezas, oportunidades, ameaças e sair com uma decisão pronta. Uma equipe precisa se desdobrar sobre a matriz SWOT delineando todas as possibilidades em cada um dos elementos. quando a gente iniciou a nossa discussão sobre matriz SWOT e nos exemplos que eu tracei junto com você, nós avaliamos uma ameaça e uma demanda externa ou uma oportunidade, nós parametrizamos um ponto forte e um ponto fraco e já conseguimos a partir de um elemento de força, um de fraqueza, uma oportunidade, uma ameaça, construir todo um raciocínio através da convergência desses quatro elementos. Mas na operação, no diário, não é isso que acontece. Qualquer decisão, qualquer planejamento futuro, qualquer planejamento estratégico que se queira operar, nós não teremos um ponto forte, nós teremos inúmeros, nós não teremos um ponto fraco, nós teremos inúmeros pontos fracos, assim como oportunidades e ameaças. então, primeiro é preciso de forma incansável conseguir raciocinar todas as possibilidades de cada um dos elementos da matriz. E só depois que nós discutirmos cada um desses elementos é que nós vamos ter que discutir o peso de cada elemento. O contraste será importante para que a gente defina pesos. pesos entre pontos fortes e fracos, pesos entre a demanda externa que é preemente ao poder judiciário e a sua dificuldade, a sua ameaça externa que chega. O que é mais importante? Não é simplesmente pegar uma matriz dividida em quatro pontos e simplesmente só pesarmos de que cada ponto valerá 25% para que possamos totalizar 100%. Apesar de ser uma ferramenta nascida na matemática, parâmetros matemáticos, a matriz SWOT ela não te traz uma fórmula capaz de delinear o seu caminho, mas ela te traz uma possibilidade de discutí-lo. Então, como sugestão, como um caminho, uma técnica, como foi a questão da nossa pergunta, talvez seria que a sua equipe possa refletir, ter um tempo maior para refletir e escrever todos os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Depois, discutir se faz sentido cada um daqueles pontos fortes e faz sentido cada um daqueles pontos fracos de forma individualizada. Num segundo momento, a discussão cruzando as informações. Você pode cruzar primeiro o ambiente interno e depois o ambiente externo, você pode fazer um cruzamento sistemático dos quatro elementos, o que é necessário é que faça sentido para o seu planejamento estratégico futuro. Que você tenha convicção de que todos os cenários que podem se apresentar naquele planejamento para o futuro consigam ser desenhados naquela matriz. E a matriz, evidentemente, precisa ser revista. é importante que a gente tenha capacidade de, a partir da matriz SWOT inicial, revisitá-la sempre que necessário. Já que um planejamento estratégico, sendo ele de longo prazo, vai se deparar com questões que podem modificar aquele cenário inicial. se eu estou trabalhando com ambiente externo, eu estou analisando oportunidades e ameaças naquilo que é a minha realidade hoje, ou que pretensamente é uma realidade que eu conseguir minimamente projetar com base em informações, com base em notícias de jornal. a partir do ano que vem vamos adotar uma nova sistemática de processo eletrônico. Pode acontecer daquela nova sistemática não se concretizar no ano seguinte ou demorar três, quatro anos. Então, o importante é que é um instrumento para discussão, para planejamento futuro, mas ele é mutável, ele deve se ajustar, ele precisa ser o que? Revisitado sempre que necessário. Uma outra questão é se a matriz SWOT pode ser utilizada nos processos judiciais, nas decisões judiciais. Sim, é possível, é possível que, por exemplo, diante dos chamados hard cases, onde a legislação deixa uma espécie de vácuo, onde vários caminhos são possíveis e o magistrado precisa atender não só a lei, mas atender a demanda social, aquilo que ele considera mais justo, que ele construa dentro do seu processo mental decisório, uma matriz SWOT para delinear de forma mais clara um caminho a ser seguido. O advogado também pode criar uma matriz SWOT na hora da sua atuação, na hora do seu peticionamento, na hora de avaliar que argumento utilizar, quais os pontos fortes daquele argumento, quais os pontos fracos daquele argumento e como aquilo vai se desdobrar no ambiente externo, quais as oportunidades, quais as facilidades que os tribunais, a jurisprudência podem enxergar a partir daquele argumento, daquela prova e qual é o ponto fraco, a dificuldade como um tribunal, como uma avaliação, como uma contraprova do seu ex-adverso pode comprometer aquele argumento. O ponto fraco é uma valoração sua. Agora, uma ameaça externa pode ser uma contraprova do seu ex-adverso. Se você consegue delinear para casos específicos, para uma demanda, uma dificuldade em uma ação judicial que necessita um maior cuidado, você pode, sim, criar um modelo mental que ajuste uma matriz SWOT e que lhe auxilie nessa solução. Estamos encerrando a nossa segunda aula e fazendo um resumo daquilo que a gente discutiu, a gente começou avaliando o caminho a ser seguido no desenvolvimento de uma estratégia, de uma gestão estratégica. Vimos que uma gestão estratégica trabalha com basicamente quatro elementos. O primeiro elemento, o ambiente interno e externo, avaliação, análise sistematizada desses ambientes. O segundo elemento, a formulação estratégica. O terceiro elemento, a implementação da estratégia e, por fim, a avaliação e controle. Na aula de hoje, entendendo esses quatro elementos, nós desenvolvemos com maior ênfase, o raciocínio no primeiro elemento, na avaliação do ambiente interno e do ambiente externo. Para isso, nós nos valemos da análise SWOT. A análise SWOT, uma análise que contrasta forças e fraquezas no ambiente interno, no ambiente do escritório da advocacia, no ambiente interno da serventia do tribunal e contrasta essa avaliação de pontos fortes e fracos com o ambiente externo, o ambiente externo trazendo demandas externas, trazendo oportunidades do meio, da sociedade, do mercado e as ameaças que essas oportunidades carreiam junto com elas. As ameaças que vêm de fatores externos e que podem comprometer essas oportunidades. Entendemos que a matriz SWOT é um modelo para que possamos discutir esses quatro elementos de forma coesa, de forma ajustada e sistemática para que, então, possamos formular um planejamento estratégico de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais profissional. Na próxima aula, vamos estudar juntos o cliente, entender como o cliente se comporta, entender a sua demanda, o que espera de nós e, a partir disso, seguirmos com o nosso curso de planejamento estratégico. Muito obrigado, até a próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Tchau, 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 tchau.